Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Vamos lá, agora vamos falar do Rolando Boldrin, que morreu. Ele que é um clássico da TV brasileira, ator, músico, apresentador. Como é o nome do programa dele? Senhor Brasil. Ah, o apelido dele, mas o programa dele... Programa Senhor Brasil, na cultura. Ele era apresentador do Som Brasil. Ah, é isso. Deve ter tido algum problema com... Som Brasil? Alguém já tinha esse som? É, ou de repente ele, ah, não, não pode mais ser Som Brasil, porque o Som Brasil era de... entendeu? E aí ele virou o Senhor Brasil. E tava... Meu pai gostava. Meu pai gostava, a velha arada toda gostava, com todo respeito ao seu pai. Sim, sim. Mas a velha arada toda gostava do Rolando Boldrin, não é? Nossa, velho, né? Dá pra ver que também ele não era super jovem, né? Não, ele é um... ele é a... como é que é o nome da... da Hebe Morena? Lembra a Hebe Morena? Não tinha a Hebe Morena, que era da cultura? Inezita Barroso? Inezita Barroso. Caramba, chama na cultura! Ele é a Inezita Barroso masculino. Ah, entendi. Ele é a Inezita Barroso masculino, que tinha um programa meio no estilo do que o Saulo Laranjeira faz lá em Minas. Verdade. Programa sobre cultura popular e tal, muito legal, muito bonito. É, Vandinha, por favor, faça uma leitura. Morra em paz. Aqui a alma serena. Em vida já trazia, né, todo esse lado sereno. É, aqui traz. Em vida, uma alma que também viveu todos os prazeres da vida, fez tudo o que foi possível e impossível pela vida, viveu todas as fases. O tempo em que viveu em terra, este espírito pôde cumprir a tua vida, saborear a cada momento. E a prioridade maior, o cultivo da família, que é onde sempre cultivou família como ninguém. Sempre procurando ser um bom pai, sempre procurando ser um bom cidadão familiar. O externo, que é a carreira, era a segunda casa, onde também tinha como família. Foi um homem privilegiado, aonde veio numa família abençoada, ganhou uma família abençoada e manteve no lado artístico também grupos de pessoas abençoadas. Tudo que pude viver foi prêmios da vida. Cada passo, cada mês, era dias de bênção e de muitas vitórias. Hoje, a passagem, me encontro numa bênção e numa força de alma muito grande. Se encontra ainda adormecido. Ele acorda mesmo, vai estar se despertando e sendo muito bem acolhido no dia 5 de dezembro de 2023. É onde esse espírito, ele acorda e vai entender o que ocorreu. Mas acorda já numa pluma de recebimento e aplausos espiritual. Não volta também mais, pois já cumpriu todas as missões. Ao se despertar, agora em dezembro, ele se deparar com todas as qualidades mediúnicas que até então, antes de todo esse lado artístico, ele também carregava o lado espiritual muito aguçado. No dia 4 e 5 de dezembro de 2022, agora, é onde esse espírito se desperta sobre as plumas de uma grande evolução. Foi muito bem acolhido. Tanto que é sereno ainda, ao acordar festas, né? O glamour. Quem vai passar pra aquela clínica espiritual? Ele não passa, porque em terra, ele cumpriu todos os traços espirituais. Então ele foi um espírito que, em vida, ele foi vivendo a vida terrena, cumprindo carmas. Vivendo e cumprindo. Então ele viveu os dois setores. Mas o cumprir foi a doação, a caridade, o amor. 100% amor, o tempo inteiro. Imagina uma pessoa viver a vida inteira, desencarnar na idade que ele desencarnou, mas pregando o amor e a bondade o tempo inteiro. E amando o que faz. Cuidando de família. Toda a bondade o tempo inteiro. Ao desencarnar, linha direta.